A gente fala agora sobre a taxa de lixo, hein, gente? Muita gente querendo saber a respeito da taxa de lixo que foi suspensa no início deste mês. Vai continuar ou não vai continuar em Três Lagoas? O prefeito Ângelo Guerreiro, ele adiantou, viu, gente, que a taxa de lixo instituída aqui no município, a partir de abril deste ano, ela será mantida, ou seja, não será extinta. É a primeira vez que o prefeito Ângelo Guerreiro falou sobre a polêmica em torno da taxa de lixo. Vamos acompanhar a reportagem. No início deste mês, após repercussão negativa sobre a taxa de lixo, a prefeitura decidiu suspender por 90 dias a cobrança iniciada no mês passado através da conta de água. O assunto ganhou muita repercussão também na Câmara Municipal. Inclusive, alguns vereadores da base de apoio do prefeito solicitaram a extinção da taxa. E pela primeira vez, o prefeito Ângelo Guerreiro falou sobre a polêmica em torno da cobrança da taxa de lixo e disse que acompanha de forma natural. O meu acompanhamento e o meu posicionamento é com muita tranquilidade. A partir do momento que nós gerenciamos e administramos a nossa casa, nós temos que ter uma responsabilidade. O primeiro ponto que eu digo é isso. E eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu sou muito sincero em dizer e com muita responsabilidade. Agora, que tem que se fazer uma revisão natural. Eu concordo. Mas, em relação ao que eu vou dizer que as pessoas querem ouvir, ah, Guerreiro, tal, tal, que isso vai ser suspenso, não vai ser suspenso. Nós temos uma lei federal que tem que cumprir ela e ponto final. Nós não podemos, por sermos véspera, eu sempre digo isso, a população, população não se iluda com conversa para a plateia. Essa é uma grande verdade, tá? Então, nós temos que sermos sinceros. Não é enganar as pessoas. Nós temos que sermos francos, dizermos a verdade. E aqui a franqueza tá aqui. Quer ouvir a verdade, tá aqui com o Guerreiro. Quer ouvir a mentira, vai ouvir com o outro. Então, ela foi suspensa por apenas 90 dias. Para revisionar, concordo. É igual, eu vou dar um exemplo aqui, uma construção de uma residência. A partir do momento que você vai encontrar os defeitos dela, a partir do momento de uma chuva, que vai apresentar alguma goteira, vai apresentar alguma rachadura. E normalmente, principalmente, uma situação como essa, polêmica. Ela é polêmica. Quando nós nos referimos à taxa, tudo isso é polêmico. Entendeu? Mexe no bolso de cidadão. Não é o prefeito Ângelo Guerreiro, não é a Câmara de Vereadores que inventou isso. Nós temos a nível de Brasil, a nível de país, você entendeu? Uma lei que determinou, federal, essa normativa, ela já vem vindo da outra gestão. Só que, na verdade, é o seguinte, ou você aplica ela ou responde por ela. Para o prefeito, realmente existem irregularidades em relação a algumas cobranças. Por isso, defende a revisão, mas foi contrário à suspensão. Tem algumas coisas, com discrepância, tem. Entendeu? Então, tem que deixar opinativo. Entendeu? Eu sou favorável às questões opinativas. Você quer que seja incluído no seu talão de água, beleza. Você não quer que seja um carnê via município. Entendeu? Se você pagar, bem, se você não pagar, isso vai para a dívida ativa. É uma taxa, você entendeu? Eu tenho pessoas que realmente não têm condições. Você entende? Nós sabemos disso. Tem lote que não tem residência. E foi aplicado. Está errado. Entendeu? Então, tem muitas coisas que estão erradas, mas tem que se corrigir. Meu ponto de vista era corrigir ela em andamento. Não era suspender para poder não causar tanto transtorno. Então, eu não vou falar o que as pessoas querem ouvir. Guerreiro ressaltou que, por ser um ano pré-eleitoral, algumas pessoas querem mérito político, criando polêmica em cima da taxa de lixo. Não é porque ano que vem não tem ano de eleição. Agora, eu digo a você, população, cuidado. Não fica ouvindo mentiras. Palavras ao vento. Por conta do quê? Tudo esse ano é possível acontecer as balelas, as conversações, por conta de querer ter mérito político. E mérito político a gente faz ele de uma seguinte forma. É trabalhando. É entregando o resultado para a população. É o que nós estamos fazendo aqui hoje em frente à escola Helene de Sá. Melhoria para os nossos profissionais educadores e para as nossas crianças. Investindo naquilo que realmente prospera. Então, é a gestão de Três Lagoas.